e eu não comi nada hoje ainda em pai eu tô com essa de subir você estou com essa de chatizão mano amanhã aí eu agrada laude ver aqui ajeitou né amanhã a gente vai ter um narrador aqui né vai ter um pio para o set aí eu pensei em transmitir o meu canal também tá ligado mas pelo menos nós fazer nossa sinergia aqui mano para trazer um pouco de e e o chat o que que é isso oi mas eu falei chat o sd eu não entendi sd chat eu sei estou com esse de chat com s e não chat não tem como vocês interpretar com S mano não tem o chat tem som de chat não é site o meu Deus eu tô ficando louco eu falei isso e aí eu falei isso e aí eu devo ter falado você estou com sd eu falei chat devo ter cortado não nem sei o que eu falei mais mano oi gente eu tô ficando louco mano e eu tô ficando maluco velho e esse soro não tá te fazendo bem nossa gente e eu tô ficando doido peço perdão mano tão de remédio mano e eu tô ficando maestro nãoiem e eu tô ficando maestro